Oi gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso porta-papel higiênico, é a nossa segunda etapa. Nós fizemos a primeira florzinha e agora nós vamos fazer a base, então, como nós já fizemos as correntinhas, né, para dar continuidade, nós vamos pegar a linha, olha só, eu tenho essa aqui também matizada, eu vou usar ela, tá, Anny? Pode usar barbante fio 4, tá bom, gente? Então, a gente dá uma voltinha aqui, faz o lacinho, vamos que vamos. Olha só, nós vamos começar aqui, coloca aqui, né, vamos fazer o primeiro pontinho baixo e nós vamos fazer no total, gente, olha só, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 9, depende de cada correntinha, nós vamos fazer toda a volta, olha só, vamos fazer 3 correntinhas. E vamos fazer em toda a carreira, pontos altos, até preencher toda a volta aqui, a nossa florzinha. Eu vou estar preenchendo essa volta, pra não ficar longe do vídeo e volto com vocês, ok? Pronto, gente, ó, cheguei aqui no final, eu fiz no total aqui, ao redor, 10 pontos altos em cada correntinha aqui, cada fileira aqui de correntinhas, olha só, de argola. Fiz 10, agora nós chegamos aqui no final, eu vou fechar com 1 ponto baixíssimo aqui, na última carreira, na última correntinha que a gente começou, né, aqui. Aí, agora, a gente vai fazer 3 pontos altos de novo, 3 correntinhas, e vamos dar sequência, olha só, em cada ponto de base, 1 ponto alto. E depois de preencher toda essa volta, aqui tá o segredo, pra ele ficar no formato do papel higiênico em cima, pra a capinha encaixar direitinho, não ficar, né, ou não ficar... Tem que ficar errado, porque ela tem que ficar assim, ó, essa base, ó, que é ficar redonda, olha só. Então, eu vou estar preenchendo toda essa volta, com 1 ponto de base em cima de cada ponto alto, 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. E aí, nós vamos estudar, dando toda essa volta. não se preocupe, senão vai ficar sozinha vai dar certo chato ele é barulho de cachorro, todo enquanto ele está relevando ele olha só e nós vamos dar toda frequência ponto alto em cima de ponto alto eu vou dar pausa aqui para continuar e volto com vocês já chegando no finalzinho ok? olha só pronto gente eu dei toda a volta aqui olha só agora nós estamos chegando aqui no final vou fazer mais um ponto alto aqui e vou chegar aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pronto agora o segredo para ele ficar certinho aqui em cima olha só gente para ele não ficar como fosse um chapéu olha só tem segredo eu vou falar para vocês olha que são mais lindas eu vou falar agora vou mandar mandar um abração para as crocheteiras de todo o país de todo o Brasil das meninas eu nem posso falar o nome porque são muitas agora o segredo do nosso suporte é o papel higiênico ficar top descendo para baixo o que que nós vamos fazer? nós vamos fazer três correntinhas vamos fazer três correntinhas vamos fazer três correntinhas e vamos fazer toda a volta pontos altos e vamos fazer toda a volta pontos altos então a última correntinha aqui de fora bem delicada bem delicada porque elas já são bem frágeis não fica folgadinha mas ela vai dar o acabamento que ela vai descer para baixo e o segredo é isso nós vamos fazer toda a volta olha só pontos altos e na última correntinha aqui de fora olha só gente esse porta da presente é muito fácil e rápido bem fantástico vai fazer um dinheirinho bom com ele porque ele é muito baratinho você pode vender de 15 a 20 reais não tem que não compre porque ele é muito bonito olha só e aqui nós vamos dar continuidade por toda a volta fazendo pontos altos na última carreirinha na última argolinha aqui da correntinha olha só olha só como é que ele já está ficando olha gente vai ficar aqui ó essa voltinha assim ó olha como fosse uma costurinha aqui que gracinha você pode estar fazendo com a linha Cleia você pega duas filhas né você pode fazer com a linha Anne você pode fazer com barbante com quatro olha só olha só olha só olha só olha só olha o ponto e vamos fazer o valor vamos fazer toda a volta E a gente volta na última correntinha de fora, ok? Olha só. Olha só como já tá ficando, ó, ele já tá descendo pra baixo, ó, sem esforço, né? A agulha número 2 mesmo, essa agulha depois vai dar bem aqui, marca bem, e assim, e a linha tá ficando. E assim, a agulha número 2 mesmo, vou dar pausa pra eu continuar e volto, ok? Olha só, eu já cheguei aqui no finalzinho, né, mais uma correntinha alta, vou aqui na última correntinha, faço um ponto baixo. E assim, olha só, nós já chegamos na fase, né, da base, olha só como é que ficou, olha, fica certinho o papel, olha, parecendo uma tampinha, uma arrastada. E agora nós vamos fazer mais três correntinhas e vamos fazer agora ponto alto em cima de ponto alto. Agora nós vamos andarmos pra terminar na última correntinha de fora, ok? Nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, porque agora nós vamos descer pra baixo. Então, vai dar certinho, ok? E nós vamos seguir toda essa volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E ele vai ficar como se fosse o papel higiênico certinho, a cúpula do papel higiênico. Desse modelo que eu esqueci, gente, pra você pegar a última argolinha de fora da correntinha, é desse modelo que você pode fazer tampas de potes de vidro, é desse tipo de tampa que você pega mais a base e pra descer, pra dar o formato da tampa, e isso pega na última argolinha da correntinha de fora. E aí ela vai ficar assim, né, na terceira costura. Depois ela vai, ó, descer, olha. E aí ela vai ficar tipo aqui, essa costurinha, né, que é a correntinha, ó. E ela vai ficar até cima e pra baixo. Eu vou dar continuidade aqui, preparar, que o vídeo não ficar longo, ok? Pronto, gente, olha, chegando aqui no finalzinho, né? Vou pegar aqui a última correntinha, opa, e vou fazer um ponto baixinho, olha só. Já fizemos duas argolinhas. E assim nós vamos fazer, olha só. Vamos aí. Mas você vai colocando no papel de íntimo, né? Até chegar embaixo, pra poder fazer o bico. Você vai testando ele aqui, até chegar ao tamanho que eu ia fazer. Eu já tô na terceira carreira, olha só, e eu vou estar dando continuidade pra voltar quando eu tiver já no final. Então, nós fazermos o bico, não vai. Você vai fazendo um ponto alto, um ponto alto, até completar os dois pontos, mais ou menos, depende de tudo que você fez. Isso depende muito da linha, eu acho que eu tô com uma, eu acho que eu vou fazer mais. E eu vou estar dando continuidade até chegar no final e volta pra gente tá fazendo já o bico, ok? Bom, gente, como nós ficamos pra terminar, né, a volta tá aqui, toda a volta, já terminei. Olha só, deu no total, olha só, 12 carreirinhas, né, que eu falei que a gente tinha que fazer 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 12 carreirinhas. Só fazendo aqui, falando em uma resenha. Olha só, quando a gente começou, eu falei pra gente fazer aqui, nessa base aqui, ó, 10 pontos altos, né? Olha só, eu fiz três, seis, sete, oito, eu desmanchei, gente, fiz oito, sabe por quê? Porque depende muito do papel higiênico, quantos metros ele é, né? Então, como o meu aqui não é de muitos metros, ia ficar folgado. Então, você presta atenção, se for do papel higiênico, né, o rolo de muitos metros, você faz dez. Se não, o normal é oito pontos altos em cada fileira dessas correntinhas da argola, tá? Aí, você faz, ó, três carreiras de ponto alto, ok? Pra fazer a base, a terceira aqui, pra descer, você pega a argolinha de fora, pra dar esse formato aqui, ó, como fosse uma tampinha de cima do papel higiênico. Agora, nós vamos fazer o bico. Olha só. Desculpa aí, gente. O bico, você faz do modelo que você quiser. Olha, eu fiz o bico desse aqui, ó, os lequezinhos, esse formato aqui, olha só. Gente, se tiver escuro, é porque aqui tá sol na área, aí atrapalha um pouco. Mas, eu acho que tá vendo, né? Olha só. Esse aqui é os leques com o ponto picô no meio, no final, né? Então, eu fiz aqui dois pontos leques. Duas fileiras de dois pontos leques em cada fileira, né? Em cada ponto leque em cima de ponto leque. E no final, eu preenchi toda a volta com três. Três pontos altos, um ponto picô no meio. E mais três pontos altos, pra dar esses leques maiores. Já esse outro aqui, eu fiz esse aqui, desse modelo. Olha só, gente. Gente do céu. Todo lugar tem cabelo. Olha só, esse formatinho aqui, ó. Também em pontos leques, em leque, né? Duas fileirinhas de ponto leque, de dois por dois, né? E no final, sem o ponto picô. Só ele assim, olha só que gracinha, gente, que ficou. Eu fiz esses dois. Você cria, né? Você faz o modelo que você quiser. Então, eu vou estar fazendo esse aqui, porque eu amei. Ficou redondinho. Amei. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Agora sim. Três correntinhas. Aí, nós vamos fazer em cada... Em cada pontinho alto, nós vamos dar o espaço. Primeiro, nós vamos fazer aqui dentro, ó. Fazer mais um ponto alto. Um ponto... Uma corrente. E mais dois pontos altos. No mesmo lugar. Olha só. Vai ficar assim, um leque, né? Deixa eu ver aqui qual o espaço que eu dei de um pro outro. Ah, e pulou dois. Um, dois. Um total de três aqui. Isso. Ó, vamos pular aqui, ó. Um que já tá aqui, né? Que é da... Do início. Dois, três. Olha só. Nós vamos no terceiro ponto alto. E vamos... Não vamos dar espaço de correntinha de um pro outro, porque dá tranquilo. E vamos fazer uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. E assim, a gente vai tá formando os leques. Olha só. Pulo três pontos altos. Na terceira, nós fazemos dois pontos altos. E uma correntinha, mais dois pontos altos. Olha só. Terceiro, ó. Um, dois, três. E assim, a gente vai estar fazendo toda a volta. Aqui. Olha só. Nós vamos fazer duas carreiras, assim. De dois pontos altos. Esse leque pequeno. Dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. No terceiro ponto alto, a gente entra no quadradinho, né? Fazemos uma correntinha. Um, dois pontos altos. Eu amei essa cor matizada. Vou estar fazendo toda a volta. Olha só como é que está ficando. Né? Os leques. Vou estar fazendo e volto, tá bom? Olha só, gente. Já cheguei aqui no final. Tá vendo? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui. Olha, não tem correntinha de separação, né, gente? Só no meio do leque. Nós vamos pegar aqui na terceira correntinha. E vamos fazer um ponto alto, ok? Ou uma correntinha, um ponto baixíssimo. Ó, já fechamos essa. Aí, agora, nós vamos começar de novo a outra carreira. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos entrar aqui na correntinha aqui, que foi do leque. Vamos fazer um ponto baixo e vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer de novo outro leque de dois pontos altos. Uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. E tá acabando. Ah, rapaz! Esse isabelete não é, gente. Olha só, não tem correntinha de separação. Já vamos pro próximo lequezinho, fazendo dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. Olha só. E assim, nós vamos seguindo toda a carreira, ok? E nós vamos estar fazendo a segunda carreira de leques. Olha só. Eu já vou mostrar o resultado. Olha só, gente, como está ficando. E nós vamos fazer toda a volta. Não precisa de correntinha de separação de um leque pro outro. A correntinha de separação só é no leque no meio, né? Que é uma correntinha de dois pontos altos, uma correntinha de dois pontos altos. Mais dois pontos altos. E assim, nós vamos estar fazendo toda a nossa volta do nosso porta-papel higiênico. Olha só. Quero estar mandando um beijo para as crocheteiras. Todas as crocheteiras e crocheteiros e os não crocheteiros, né? Nós temos os nossos seguidores que não são crocheteiros, mas eles estão no meio nosso. Tanto os homens como as mulheres que não fazem crochê, mas estão no meio dos crocheteiros e das crocheteiras. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe cada um ricamente por acompanhar nosso trabalho, por admirar, por fazer parte dos fã-clubes. E agora as minhas seguidoras são Elisanetes e os homens Elisanetos. Olha só, cada um estão batizados. Não, rapaz. Olha só, vou estar seguindo e volto agora. Olha só, gente. Eu cheguei aqui no final, né? Olha só, nós vamos terminar aqui. Gente, eu quero dizer que agora os meus vídeos vão ficar melhores com o presente que eu ganhei. Foi esse fone de ouvido Chiquerermos com microfone que minha voz vai bem nos seus típanos. Olha só, gente. Deixa eu falar aqui, olha. Cheguei no final, eu pego a terceira correntinha, né? Daqui a gente subiu pra fazer o leque. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Olha só, até remulo aqui, ó. Nós vamos fazer a próxima. Então, quero dizer... Aí, nós vamos fazer um ponto baixíssimo de novo, ó. Aqui na correntinha e vamos entrar aqui no meio com um ponto baixo e três correntinhas pra gente estar fazendo o último leque. Então, gente, como você estava falando, né? É... Agora, eu recebi um recebido. Eu já amava essa pessoa. Agora, eu amo muito, muito, muito mais porque tem me ajudado, né? A melhorar o meu canal. Tudo que você recebe é para melhoria, né? Se você recebe pra você, pro seu canal, é melhoria do seu canal. É reconhecimento, né? Das pessoas para com você. Então, eu agradeço demais essa pessoa que me presenteou. Gratidão pela sua vida. Se eu já te amava, agora eu te amo muito, muito mais. Deus abençoe ricamente. E... Só Deus pra poder te pagar, né? Por esse ato de bondade, de amor, de fé, de reconhecimento da necessidade do próximo. Porque isso é empatia, né? Quando a pessoa se coloca no lugar do outro, vê a necessidade de ajudar. Isso é louvável a Deus, né? Então, eu agradeço demais. Recebi também umas linhas, uma quantidade, né? Igual eu falei. Da minha amiga Tânia também. Tânia Artes Crochê, né? Cantora Tânia também, linda. Me presenteou e eu comprei umas linhas. Gratidão pela sua vida. E fica a dica, quem quiser, né? Fazer doações de recebidos aí, só entrar em contato comigo. Que eu vou... Nossa, eu vou agradecer demais, tá bom? Agora, vamos fazer que tem... Um, dois, três, seis. Seis pontinhos altos. Então, nós já temos três. Quatro. Cinco. Seis. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Olha só, aí nós vamos fazer aqui pra ele dar essa voltinha de... Né? De como fosse uma pétalazinha, olha só. Ah, tá. Descobri aqui, gente. Olha só. Espera aí. Vamos desmanchar. Por isso que eu tô vendo meio estranho. Não, rapaz? Deixa eu ver aqui isso. Vamos deixar aqui em boa estava. Né? Vamos entrar aqui com um ponto baixo. Pronto, tá certo. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Três, três, quatro. Vou fazer assim direto, pra ficar normal, olha. Nós vamos fazer, pra dar a voltinha, né? Nós vamos fazer aqui seis pontos altos. Tá vendo, gente? Acho que a gente erra. Três, quatro. Porque ela tem que ficar como se fosse uma pétalazinha. Três, quatro, cinco, seis. Aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver se eu fiz. É, fiz uma correntinha de separação. Um ponto baixo aqui no meio, né? Entre um leque e outro. Mais uma correntinha. E vamos fazer os nossos seis pontos altos. Olha só. Três, quatro, cinco. Olha lá, igual a minha amiga Geisa. A Anja. Bota ali colorida. Seis. As parêntes também falam assim, como é? Seis. Uma correntinha de separação. Ponto baixo aqui. Ok? Isso. Uma correntinha de separação. E mais seis pontos altos. E assim, nós vamos estar seguindo toda a volta. E terminando o nosso porta-papel higiênico. Meu pai do céu. Essa desana não é, gente. Três, quatro. Três, três, quatro, cinco. Seis. Uma correntinha de separação. Um ponto baixo aqui no meio. Mais uma correntinha de separação. E olha só, gente, como é que está ficando. Um gracinho, tudo redondinho. E eu vou estar terminando ele. Para a gente poder mostrar o nosso final, né? O arremate. E o resultado final do nosso porta-papel higiênico. Eu acho que a qualidade com certeza mudou do som, né, gente? Por conta que tinha barulheira. Barulheira. Agora não tem mais. Paz. Agora o negócio tá bom. Três, seis. Uma correntinha. Um ponto baixo. E mais uma correntinha. E nós vamos seguindo por toda a volta. Um ponto baixo. Cinco, seis. Bom dia, Nil. Bom dia, informática de Alagoas. Sandy danadinha, Rosane danadinha. Sabelete. Rodanio, 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 Cléo, Cléo, Aurelio, Gênesis, Cida, Cris, Lili, Val Crochê, Ale, Oliveira, Maria Santana. O que mais? Eita, tem tanta gente. Cris do Crochê, Lidia, Nete, Alice, Lidiane. As minhas membras, Reile Crochê, Sariema. Temos a Letícia, temos a Daiane, a Laura, a Gia Andrade. Meu pai do céu, essa Gia Andrade não é gente. Gia Andrade, temos também, quem mais? Gente, tem tanta gente, eu tenho 10 membros, meu pai do céu. Quem é mais minha membro? Eu não estou lembrando. Laura, a Laura, a Daiane, Letícia, Lidiane, a Gia Andrade. O que mais? O que mais? Rili Crochê, Sariema. Vamos dar um beijo aí para todas as membras do canal. Entrelinha Baikari, também tem ela. Todas as meninas, Luana, Débora. Luana Crochê, Guiana e a Débora. Todas as meninas do grupo da Poli, o grupo da Cleo, o grupo da Adri, do grupo da Atelier, da Andréia. Mames, linda, Mames, linda. O grupo da Mames. As meninas lá, que estão lá, a Dinalva, a Elizabeth. Elizabeth do grupo da Poli. Edna Moretti. Cris Mendes, Rô de Guarulhos. Um beijo, lindona. Dina Menezes. Sandy, com essa lagartinha. Sandy, cheia de agulhas. Mas, rapaz, Sandy não é gente. Lili, direto da Itália. Todas as meninas aí, um beijão no coração de todos vocês. Ai, me mate não, que eu não estou lembrando o nome. Patti, crochê. Aranha, crocheteira. Fabiana, Josiane, Jerusa. Ai, meu Deus. Ah, outra membra. Dicas de culinária da Irmã Socorro, viu, gente? Amo a risada da Irmã Socorro. Uma mulher de Deus abençoada. Muito linda, 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 linda. Ai, tem a Yudete também. Yudete, Marlene, lindona Marlene. Não posso esquecer da Marlene, da Somália. Da Ione Coutinho, da Jéssica Coutinho. Beijão pra vocês todas, meninas. Niu, 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 direto da Lagoa. Um beijo, Niu. Informática também. Informática não é, gente. Um dos apoiadores aí do meu canal, gente. Informática é entretenimento. Então, sabe tudo de informática. Se você quiser um banner personalizado, ele faz. Ele tem gráfico, viu, e ele cobra baratinho. Faz o banner. Vê o banner, ele fez. Ai, o meu canal Top das Relaxas. Faz muita coisa. O homem é fera. Uma parquinha. Na informática. Blog do crochê. Autarquia do crochê. Um beijo. Guri. Cícero. Loft do Gui. Ninho, meu filho. Leonardo. O crochê tá aí na benção. Monetizou agora e tá... Correndo atrás dos dólares. Mas, rapaz, esse Leonardo não é gente. Mão de fado. Toda a galera aí do crochêzão aí. Todo mundo aí tacando fogo no crochê e as linhas tão acabando. Meu pai, meu senhor. Geisa, tem linha colorida. Gerlene Alves. Lia Menezes. Não posso esquecer dessas mulheres. Regina Balduino. Todas elas estão fiéis aí nos canais. Sami Crochê. Isabel, chefone Isabelete. Beijo. Rapaz, esse Isabel não é gente. Pastor Fábio Alves do canal. Fábio Alves Fishing. Anaílson Natureza. O homem sabe tudo da natureza. Planta qualquer árvore frutífera num vaso. E faz dar fruto. Não tem desculpa se não tem em quintal. Ele tem a solução nos vasos. Meu amigão J... J... Não, é... Agro BR 402 JP. Também aí que mexe com lavoura. E tá... Tacando fogo aí nas plantações. E assim vai todo mundo. Gente, gente demais. Meu amigão Ceará. Euclides. Detectorismo Euclides. Aventureiro. Todos eles aí que estão aí firmes. Tantos amigos aí, né? Edu do Rio. Nosso amigo aí é o... Doidinho aí do Denis. Caçando demônio aí nas casas de noite. Dizendo nele que é os espíritos. Ai, né? Na hora que achar um aí que... Não te dá uma voadora nos peitos. Nunca mais tu vai caçar espírito. Mas rapaz... Vamos que vamos. Já tô conversando e o tempo tá passando. E estamos terminando. Olha só. Olha só. Tem a Dayana Dionísio também que tá fazendo live, né? O Dayanete. Tem a Lu, gente. A Lu tá aí batalhando pelas horas. Vamos ajudar a Lu. A Ângela também. Ângela Crochê. A Rose. Isso. A Rose Artes. Né? Essas meninas aí todas aí. Todas, 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 todas. Gente que eu não lembrei, me perdoa, mas não gosto nem de falar nome, porque às vezes a gente não lembra da pessoa e a pessoa fica brava. Ana Maria, Ana Maria. E aí? Pauli Artes. Todas a galera. Claudinha Crochê. As mulheres tops aí. Tem os grupos. Pronto. Cheguei no final. Conversei demais. Fazer uma correntinha. Um ponto baixo. Olha só. Uma correntinha. E vou pegar aqui na terceira correntinha. Olha só. Ó. Uma, duas, três. Que a gente fez, né? E faça um ponto baixíssimo. E terminei, meu pai do céu. E agora nós vamos ver o resultado final do nosso porta-papel higiênico. Vou só cortar o fio e volto. Pronto, gente. Terminei o meu porta-papel higiênico. Olha só. Vou pôr aqui no papel higiênico. Vou vestir esse danadinho. Olha só. Tadam. Ai, eu amei essa cor. Olha só. A florzinha riptadinha. Olha só. Se quiser aumentar ela, né? Você faz ela maior. Depende muito da linha, né? Do fio. Mas eu fiz o fio One. Olha só, gente. Olha só. Meu pai do céu. Olha só o biquinho. Olha como é que ficou a gracinha. E esse é meu trabalho de crochê. Segunda parte do porta-papel higiênico. Se você quiser fazer esse passo a passo, tá aí explicadinho pra você. Eu já tinha ele no canal, mas não tava bem, né? Assim, a filmagem. Mas eu resolvi fazer ele assim, né? Pra ficar melhor. E aqui nós temos, olha só. Três porta-papel higiênico. Olha as florzinhas. Né? Olha só, gente. Amei. Então, se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê seu like, compartilhe. Seja membro deste canal. Gratidão pela sua vida. A todos que me acompanham. Crocheteiras e não crocheteiras. Crocheteiras e não crocheteiras. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. E fica a dica, tá bom? Beijos. É só, estamos lá. Está aí, olha só. Lindo, maravilhoso. E quem quiser fazer, é só fazer aí esse passo a passo. O porta-papel higiênico. E quem quiser fazer, é só fazer aí esse passo a passo. E quem quiser fazer, é só fazer aí esse passo a passo. E quem quiser fazer, é só fazer aí esse passo. E quem quiser fazer, é só fazer aí esse passo a passo. E aí, olha só.